A felicidade não é para qualquer um, principalmente quando pega a estrada da realidade. Música e letra para Paula Cis. 3, 4... 3, 4... 4, 5... 4, 5... 4, 5... 4, 5... 4, 5... 4, 5... 4, 5... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 5, 6... 6... 6... 5, 6... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 8... 8... 8... 9... 8... 8... 9... 9... 9... 9... 10... 10... 11... 11... 11... 11... 11... 11... 11... 11... E pague tudo E siga em frente